Se a Brabham brigou tanto pra ter você, por que a Toleman? Por problemas políticos e financeiros. A Brabham, a equipe me queria, o Bernie Eccleston me queria, o Gordon também, o projetista. Mas existia o grande problema que a Prama Last, o funcionador principal da equipe, não queria mais um brasileiro. Já que o Piquet já é brasileiro, eles preferiam ter um italiano ao lado do Piquet. No 84, o Ayrton ia fazer um teste na Brabham, porque ele estava fazendo um teste em todas as equipes e estava andando mais rápido que os titulares. E o Bernie quis fazer uma aposta comigo. Nós apostamos 100 mil dólares, que ele não virava mais rápido que eu. E eu falei, olha, ele não fica na mesma segunda que eu ficar. Se ele ficar na mesma segunda que eu fico, eu te pago 100 mil dólares. Porque eu sabia que o carro era extremamente difícil de guiar e era muito rápido. Então ele virou 1,9 segundos, quase 2 segundos mais lento do que o em Paul Ricard. E ele ficou desesperado, porque todo carro que ele sentava, ele estava virando mais rápido do que os pilotos tradicionais. E comigo ele tomou um ferro. Como se comportou o Piquet nesse período todo de transação com a equipe Brabham? Eu tive muito pouco contato com ele. Mas no treino que eu fiz com a Brabham, que foi em Paul Ricard, em novembro, eu fiquei com ele dois dias. Eu posso dizer que ele nem ajudou, mas nem atrapalhou. É a minha opinião sincera. E eu acho que ele é bicampeão no mundo. Ele tem todo o direito de ter uma posição segura na equipe. E acho que foi o que ele tentou fazer no final de tudo.